Inspiração para o Homem. Hum. Inspira. Hum. Inspira. Hum. Tome consciência do seu corpo e do seu ouvido. Hum. Hum. Tome consciência do espaço dentro do seu ouvido. Hum. 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 Observe o fluxo do prana dentro de você, enquanto você observa a prática da meditação. Veja se você sente alguma diferença nesse fluxo. Leve novamente a consciência ao processo de meditação, para entrando pelas suas narinas num espaço macroscópico e cada vez ficando mais diminuto, mais microscópico, até o alvéolo aonde esse ar é transportado para o sangue. E ali um novo espaço se abre, o espaço da veia e do sangue. Leve consciência às suas artérias, às suas veias e observe o fluxo do sangue passando por esse espaço. Sol. Am. Sol. Am. Sol. Sol. Deixe a sua consciência transitar pelo espaço dentro das artérias e das veias. Sol. Sol. Am. Essas artérias e veias podem expandir o calibre e contrair o calibre de ampla espessura. Estes públicos. Observe a sua propriedade. Umーム. Sol. Ldrum. Tome consciência da propriedade de expansão e contração, trazendo dimensão à existência. Tudo que existe, existe dentro dessa propriedade de expansão e contração. E nesse lugar do sangue, leve consciência ao prana que está sendo dirigido, através das hemácias, o que quer que seja, e entrando na célula, saindo da dimensão macro da narina, passando por uma dimensão meso do sangue, por uma dimensão micro da célula. Ao redor da célula, na membrana celular, existem portas de entrada e saída. Esses pequenos poros, essas pequenas portas, elas permitem a passagem de fora para dentro e de dentro para fora. Essas portas são originadas no princípio do Akash Mahabuddha. Tome consciência da importância dessas portas. Da mesma forma que a tua célula tem portas, a sua casa tem portas. Todo espaço dentro da célula e todos os micro espaços entre a célula e o externo, tudo isso é onde pode-se acontecer todas as outras ações, todos os outros princípios. O Akash é o pano de fundo da existência, a consciência do espaço dentro da célula. O espaço existe a possibilidade da criação, e da criação o processo de dissolução retorna ao espaço. Sol. Am. Inspira. Respira e deixe sua consciência mais uma vez se aprofundar, desde o nível da respiração no narinho, ao sangue, ao sangue, à célula, até o nível do átomo. Observe o espaço entre o núcleo do átomo e os elétrons voando numa nuvem ao redor. Sol. Am. Para a consciência, para a grande potência de consciência que existe nesse espaço. Sol. Am. 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 Observe. A beleza do espaço por detrás do que a gente chama de vida. A mesma forma como o útero é o espaço onde a vida pode nascer. O espaço em cada átomo é o útero onde o átomo pode existir. Sol. Am. Sol. Am. Sol. Am. 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 para além do seu corpo, ao redor de você. Todo espaço que existe entre a sua cabeça e o teto é um lugar que permite você existir. Tenha consciência dessa outra dimensão do espaço, ao redor de você. Só é possível a sua existência porque existe espaço ao seu redor. Esse espaço é fecundo de consciência, de presença. Ele é vivo e consciente. Deixe sua consciência se expandir um pouco mais, incorporar algo em torno de uma região de um quilômetro distante de você. Uma bolha de espaço atmosférico ao seu redor. Nesse momento, a sua consciência e a consciência desse espaço se conectam. Tudo o que acontece nessa bolha, nesse momento, de alguma forma, a sua consciência também se conecta. Traga respiração e presença a essa bolha. Sol. Calma. sensação. Sensações agradáveis e desagradáveis podem existir. Com consciência. E siga trazendo mais presença. Sol. Calma. 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 Só existe vida nesse planeta, da forma como conhecemos, por conta dessa atmosfera, desse Akash. Fique numa distância que for confortável para você. E se você desejar, deixe sua consciência se expandir mais para o Sistema Solar, observando todo o espaço entre a Terra e a Lua, todo esse espaço, ele é fecundo de potência, de consciência, de presença divina. Da Terra à Lua existe consciência, da Terra ao Sol existe consciência. Por todo o Sistema Solar, cada microésimo de espaço é pleno de potência e consciência. Sol. Sol. Am. Valente. Permita sua consciência retornando ao Sistema Solar. A distância entre o Sol e a Terra, o Sol e a Lua, a Terra e a Lua. todos esses espaços são ricos em consciência, da Terra até a sua atmosfera. e você a uma distância de um quilômetro mais ou menos acima de você. Você é o teto e você é o teto e você é o topo da sua cabeça. Dentro do coração, dentro do tórax existe um espaço sagrado, um espaço sagrado de absoluta presença divina. A maneira como a presença da bem-aventurança, da graça, da glória se manifestar em você, apenas esteja ali. Sol. 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 E relaxe, relaxe. Deixe qualquer esforço. Se um sentimento de paz, de gratidão aparecer em você neste momento, da forma como for verdadeiro para ti, reverencie o tempo e o espaço deste momento. Sol. Toda a tradição de mestres e guias que nos iluminam, fazendo a nossa caminhada ser mais clara e suave. Sol. 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 Na sua presença, retornar ao corpo denso. Espreguiça. Levanta os braços, dá uma espreguiçada, uma abocejada. Faz um pouquinho de cafuné. Faz um pouquinho de carinho no rosto. Amassa o pão. E antes de abrir os olhos, na posição de amasteiro. Baixe um pouco a cabeça. Permita haver um espaço de reverência dentro de você. E ao abrir os olhos, faça isso de preferência. Olhando para alguma luz natural, uma janela, vai abrindo o olho bem devagarzinho, ou uma flor. De forma que você dê um tempo para o seu sistema nervoso, saber o que eu tenho que fazer da vida. E antes de voltar para o celular, para o computador, vai voltando devagar. Devagar. Meio chapadão. Afinal. Dois diga o tremendo até a frente. Eu vou selecionar o coração de escanação e ouvir o renvoitativo. Tenho finalmente. Veja. Vouу. Veja. A CIDADE NO BRASIL